Oi gente, eu sou Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer um peito de frango assado super temperado com várias especiarias e um toquezinho de manteiga porque manteiga sempre deixa tudo mais gostoso Ou seja, aquela misturinha que fica assim rapidinha de fazer e fica muito gostosa, salva o almoço né? Ou se salva, não dá trabalho nenhum, você praticamente mistura tudo ali ó, coloca no forno e tá pronto E você viu Andinho, que essa receita, esse frango, ele fica vermelhinho do jeito que você gosta né? É, já falei né, que eu olho o frango pálido, eu fico chateado Aquele frango triste né? É, esse não, ele fica do jeito que eu gosto, coradinho Conta pra gente nos comentários se você também é o tipo de pessoa que prefere frango vermelhinho coradinho ou você não liga muito pra isso, se ele tiver branquinho você não se importa, conta pra gente É gente, conta pra gente Mas vamos começar essa receita temperando 500 gramas de peito de frango cortado em cubos Com dois dentes de alho picados Uma colher de chá de páprica doce Uma colher de chá de mostarda em pó Uma colher de chá de orégano Sal e pimenta do reino a gosto Coloca também duas colheres de sopa de azeite E mistura bem pro tempero espalhar por todos os pedaços de frango Agora eu vou deixar o nosso frango descansando na geladeira por pelo menos uma hora Eu sempre gosto de temperar o frango e deixar descansar um pouquinho, deixar marinar Porque aí ele pega mais o sabor dos temperos e fica mais gostoso Não é obrigatório gente, mas frango é assim Não é que vem carne que você põe o salzinho e tá temperado Frango, quanto mais tempo ficar temperado, mais saboroso ele vai ficar Exatamente Checa do Andinho Faz o teste aí na nossa casa que você vai ver a diferença E olha a dica hein, já pode temperar direto no recipiente que você for assar o frango Que aí suja menos louça e todo mundo gosta de sujar boca louça Então eu acho que merece afirmar um like né Opa, verdade Então gente, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação Isso aí, pra vocês acompanharem a gente e não perder nenhuma receita daqui E vem fazer parte da família Receitas Que Amo Isso aí Depois desse tempo marinando, eu vou colocar sobre o nosso frango Uma cebola cortada em meias luas E três colheres de sopa de manteiga cortada em cubos E leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 20 minutos ou até que o nosso frango esteja cozido Mas cuidado pra não exagerar no tempo de forno e deixar o seu frango ressecado Frango ressecado ninguém gosta Depois de pronto é só finalizar com cheiro verde Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito Pode falar? Pode, qual sua tag? Frango amanteigado Frango amanteigado, muito boa Um beijo e até a próxima receita Beijo gente, tchau 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 Tchau